Para quem não fica sem chocolate na Páscoa, as opções são muitas. Ovos caseiros, os tradicionais vendidos em supermercados e os kits com barras de vários formatos. Tem para todos os gostos e bolsos. Os olhos ficam cheios de vontade. Bruno não sabe qual escolher. Ô dúvida cruel! Você gosta muito da Páscoa? Sim, gosto muito. Porque tem ovo de chocolate, eu gosto muito de ovo de chocolate. A mãe dele já está pesquisando preços. Está um pouquinho salgado, mas tem opção. Aí vai escolher o que o filhão quer ou vai olhar pelo preço? Dependendo do dia, é o que ele quer mesmo. Este ovo de 320 gramas custa R$ 37,90. Duas barras de chocolate pesando 300 gramas podem ser compradas por R$ 10,98, três vezes mais barato do que o ovo. De acordo com o gerente de marketing desta rede de supermercados, existem opções para todos os bolsos. O importante é que dentro da capacidade de compra de cada um, que a pessoa possa comprar o produto que gosta, para degustar e presentear à pessoa realmente que ele vai deixar feliz. Se nesta Páscoa você preferir fazer algo diferente, que tal montar kits? Esta loja especializada em chocolates preparou várias opções. Os kits são uma ótima opção de presente, com os ovinhos de Páscoa, cenourinha, coelhos e toda a linha gourmet de brigadeiro e trufa também. Com esta linha a gente consegue montar kits de vários tamanhos e valores. Aqui o coelhinho da Páscoa revela a melhor data em vendas no ano e a confeiteira vai trabalhar com 720 quilos de chocolate. São mais de 50 variedades de trufas, 16 tipos de brigadeiro de colher, além de barrinhas deliciosas. Estas lembrancinhas de coelho, por exemplo, são vendidas por 3 reais. Mas se o pedido for um ovo com recheio, opções não faltam. Ana Paula capricha nos ovos caseiros. No ano passado ela vendeu 250 e neste ano decidiu facilitar a vida dos clientes. A gente já começa a divulgar com o mês de antecedência, justamente para o pessoal já ir encomendando e pagando aos pouquinhos até a data de buscar o ovo na Páscoa.